Programa Ricardo Holandine.net Oferecimento SafeWeb, segurança da informação Exatron, produtos inteligentes Finger móveis planejados O design europeu com a precisão alemã E Restaurante Prins Apoio D1 Telecom, a internet mais rápida do estado E Publivar On Alô amigos, estamos começando mais um programa Ricardo Orlandine.net Entrando hoje na cota dos gremistas Que eu sou bem parcial, né? Um gremista, um colorado Um gremista, dois colorados Um gremista, três colorados E está aqui o médico cirurgião cardíaco Renato Calil Dispensa apresentações para quem conhece um pouco da medicina No Brasil e no mundo Daqui a pouco no programa Ricardo Orlandine.net Olá pessoal, eu sou a Flávia Vieira, Life Coach E venho falar pra vocês hoje sobre um dos assuntos mais falados aqui no escritório Mudanças A resistência das mudanças As grandes mudanças que nos abrem novas fronteiras na vida Tanto o pessoal quanto o profissional Costumam ver precedidas de momentos de adversidades De crises, de doença, de desamparo Ou instabilidade emocional Então gente, pra que a gente possa resolver Com maior tranquilidade, clareza e objetividade Eu estaria aguardando vocês aqui no meu escritório Pra que juntos possamos fazer essa transformação com muito êxito Até lá Autocenter Pedroso Uma oficina completa para cuidar do seu carro Manutenção corretiva e preventiva para veículos e utilitários De todas as marcas nacionais e importados Com profissionais qualificados, equipamentos atualizados E atendimento personalizado Faça uma revisão completa Comprova a eficiência e a qualidade dos nossos serviços Autocenter Pedroso Tradição, confiança e proteção Você encontra aqui Doutor Renato Bem-vindo ao nosso programa É uma honra Assistir uma bela entrevista E dirigir uma bela entrevista Que o senhor deu Para o nosso colega e amigo Felipe Vieira Uma bela entrevista Mas eu queria aproveitar e vamos tentar ser rápido Primeiro lembrando a Mariana Calil Nossa colega jornalista e sua filha Que tanto sucesso faz na área do jornalismo Vamos já atacar um tema que Eu cheguei a ficar Mas o que é isso? Nunca ouvi falar disso Hipertensão pulmonar O que é isso? Hipertensão? Bom, muito obrigado por ter a entrevista, Ricardo Hipertensão pulmonar É uma condição em que a pressão Nos vasos pulmonares aumenta por algum motivo E um dos motivos por que essa pressão aumenta É porque coágulos que se formam na circulação venosa Vão embolizando os vasos pulmonares No pulmão também No pulmão também E isso faz com que a pressão na artéria pulmonar aumente E a pessoa vá se tornando inválida Começa a ter cansaço, ponta de ar Massa, duração arterial E começa a ter uma diminuição da capacidade de exercício E evolui Durante alguns meses ou anos Evolui até a morte Como é que A prevenção disso Como é que a pessoa tem que cuidar? Naturalmente A mulher é mais fácil Porque ela é mais organizada No tratamento com os médicos Ela vai lá toda hora Ela vai no médico Uma, duas vezes por ano Mas o homem foge do médico Como o diabo da cruz Como é que cuida uma coisa e outra, doutor? Quando é que tem que ir Num cardiologista E ver essas questões Tanto do coração E agora essa questão também Que envolve o pulmão Essa que eu falei É uma das causas da hipertensão pulmonar Existem outras causas também Que são clínicas Que são por aumento da reatividade dos vasos Aumento da alteração dos vasos Essas outras causas Elas são tratadas clinicamente Com medicação específica Que existem medicações bem eficazes Hoje em dia Para dilatar os vasos pulmonares E diminuir a hipertensão Como prevenir isso? Prevenir fazendo exames médicos Rotineiramente Fazendo check-ups Fazendo avaliações da rotina Porque essa doença em geral Ela é silenciosa Quando começa os sintomas Ela já está bem Ela está quietinha lá dentro Ela está quietinha Ela só vai se manifestar Na situação bem grave E aí já é difícil de tratar Qual é a sua recomendação De periodicidade para fazer E a partir de que idade é bom fazer Exames que envolvam o coração É questão da circulação A recomendação para aqueles Que não têm antecedentes A partir dos 40 anos Fazer um check-up periódico Uma vez por ano Seria bom Que não têm histórico familiar Que não têm histórico familiar Ou doenças prévias Agora em relação à hipertensão pulmonar Do ponto de vista da cirurgia cardíaca O que se faz é retirar esses trombos Das arterias pulmonares Através de uma cirurgia específica E isso pode curar a doença E depois da retirada dos trombos Manter o tratamento médico O paciente deixa de ter Uma expectativa de vida limitada E passa a ter uma vida normal E isso é importante Porque essa cirurgia Ela está disponível aqui no meio Existem grupos O nosso grupo faz isso já há bastante tempo E consegue curar um bom número de pacientes Mas existem limitações Do ponto de vista da previdência Da assistência médica Limitações em relação ao custo Ao acesso da população a essa cirurgia E isso não está coberto pelo SUS Então plenamente? Não, não está coberto pelo SUS plenamente Nós fizemos alguns casos pelo SUS E hoje nós estamos limitados A não fazer Porque o SUS não tem um código específico Para esse tipo de cirurgia Então consegue oferecer a cobertura Para o hospital E como é um tratamento muito caro Morrar as pessoas que têm condições De suportar isso particularmente Doutor Calil Estranho, né? Porque é uma morte certa Para a grande maioria da população Não ter uma cobertura pelo SUS, né? O que vocês médicos, profissionais da área O cardiologia, os hospitais estão fazendo Para tentar resolver essa questão E atender o maior número de pessoas possível Bom, nós temos esse grupo multidisciplinar O Instituto de Cardiologia Que envolve cardiologistas Cardiologistas, cirurgiões cardíacos Pneumologistas Fisioterapeutas Intensivistas Enfermagem Assistência social Estamos envolvidos em tentar desenvolver Ou tentar retomar essa cirurgia Existem alguns recursos no SUS Fazer projetos especiais Conseguir que o Ministério da Saúde Apoie projetos especiais Por doenças ditas negligenciadas Ou doenças raras Nós vamos tentar por esse caminho agora Ver se conseguimos um financiamento especial Fora do atendimento da rotina do SUS Para atender essa parcela da população Bom, a gente sempre bate essa questão do SUS Da assistência médica no Brasil A tabela do SUS está congelada Há não sei quanto tempo Os valores pagos beiram o ridículo E o Estado acaba aquele efeito em cascata A gente vê aí essa crise das santas casas Que são várias santas casas no interior do Estado E no Brasil todo E outros hospitais estão sofrendo Que não recebem os repassos que vêm do governo federal Que caem no cofre do Estado O Estado não passa para os municípios E para as santas casas Ou para os hospitais E cria um problema ainda maior E a gente vê vários profissionais da área médica Vários grupos de profissionais Em instituições Tentando achar uma maneira De atender questões como esta E eu gostaria de falar no segundo bloco Estender um pouquinho mais essa questão Do grupo interdisciplinar Que vocês criaram no Cardiologia Outras ações que tem no Hospital Muinhos de Vento Também que o senhor participa E onde nós somos Muita gente esquece Que o Brasil tem um monte de problemas Mas na área médica Nós somos referência internacional A gente sabe que muita gente de fora do país Vem se operar em Porto Alegre Fazer alguma cirurgia em alguma área Em Porto Alegre Não só na área de cardiologia Eu tenho um caso familiar Que um parente estava na Austrália E um médico Não, tu está com esse problema na clavícula Um dos melhores lugares do Brasil É onde tu nascesse Porto Alegre Lá no Rio Grande do Sul Vai para lá A gente opera lá Tem um hall de médicos aqui Que estão entre os melhores do mundo E a gente esquece isso A gente só critica Critica, critica Mas esquece Que nós temos técnicos Na área médica Do melhor gabarito Reconhecidos internacionalmente Nós já voltamos A mais de 50 anos O restaurante Prince Oferece a seus clientes O original sanduíche aberto Ocilesa milanesa Recheado Grelhado Com molho de nata Acebolado Ou alho e óleo Aberto nas noites De segunda a sábado É perfeito Para o happy hour E jantares Entre amigos e família Restaurante Prince Dom Pedro II 1469 O endereço pode parecer novo Mas a mostarda Continua muito forte Teleentrega 999-613795 Oi, sou o Jean Carlos Santos Diretor e presidente Da Datacentrics Somos uma empresa De cloud computing Especializado Em servidor corporativo Na nuvem Nosso telefone É 51 30 21 0300 E nosso site www.datacentrics.com.br É um prazer atendê-lo E será um prazer Atender os novos amigos E clientes AutoCenter Pedroso Uma oficina completa Para cuidar do seu carro Manutenção corretiva E preventiva Para veículos e utilitários De todas as marcas Nacionais e importados Com profissionais qualificados Equipamentos atualizados E atendimento personalizado Faça uma revisão completa Comprove a eficiência E a qualidade dos nossos serviços AutoCenter Pedroso Tradição Confiança e proteção Você encontra aqui Estamos de volta Com o doutor Renato Calil Conversando sobre Medicina Como nós brasileiros Temos aquela mania De ser o vira-lata Chutar a lata de lixo Que nós não somos nada Mas nós somos Em várias áreas Estamos entre os primeiros Do mundo O senhor recentemente Foi convidado para dar Ministrar uma palestra Para vários médicos Na Alemanha Por que que lhe convidaram? Na verdade eu fui convidado Para participar De uma mesa redonda Sobre tratamento Das válvulas cardíacas Do Congresso Europeu De cardiologia Através da Sociedade Brasileira De Cardiologia Recebi esse palvete E foi porque Eles estavam bastante Interessados Na nossa experiência Em tratamento Das válvulas De neuropatia Do coração Principalmente Na doença reumática Então eu levei Bastante dados Do Brasil Sobre a incidência Como é que está evoluindo A doença reumática Aqui no Brasil E quais são as técnicas Que a gente utiliza Para tratar Foi uma boa mesa redonda Uma boa discussão E como é que os europeus Os técnicos Da sua área Os seus colegas Enxergam Esse grupo de médicos De pesquisadores De cientistas brasileiros Qual é Como é que eles consideram Nós brasileiros Nesta área O Brasil É bastante respeitado No Brasil Tem diversas cirurgiões Que desenvolveram técnicas Cirúrgicas Para cardiopatias Congênitas E valvulares E também Das doenças coronárias Que foram Difundidas no mundo inteiro E são Tem Alguns Cirurgiões brasileiros São Reconhecidos Como autoridades Internacionais Nesse assunto E Por isso A medicina brasileira Também é bastante respeitada Em diversas outras áreas Além da cirurgia cardíaca Da cardiologia Lembrando Que nós temos aqui No Rio Grande do Sul E no Brasil Acho que logo depois Do Dr. Barnard Fazer Aquela histórica A cirurgia no coração Na África do Sul O Brasil já se engajou Nisso E a comunidade médica Na área Do coração Técnica já desenvolvida Porque não tinha tratamento Para rejeição E voltou Quando se descobriu A ciclosporina Que era um tratamento Antirejeição Que resolvia Pelo menos amenizar O problema da rejeição Nesse momento O Dr. Neshala Retomou no Brasil E na América do Sul Os transplante Os transplante cardíacos Aqui no Instituto É muito difícil Aqui no Brasil É um negócio Mais tranquilo Não Não é mais tranquilo Talvez seja O maior impeditivo Do transplante É a doação Eu acho que é Realmente o maior impeditivo Porque A doação Depende dos familiares E por isso Que existem campanhas Que pedem Que cada pessoa Diga aos seus familiares Se quer ser doador Ou não quer ser doador Tem que estar É explícito isso Tem que estar registrado Ou tem que estar Os familiares Têm que saber Que a pessoa Queria ser doador Porque se eles não sabem Ou se eles têm dúvida A primeira coisa Que fazem É negar a doação Na maioria das vezes São poucos Os que concordam De imediato Com a doação De um ente querido Que acabou de aparecer É um momento complicado A maioria desses Acidentes Os desastres Que essa tragédia Do trânsito brasileiro Todos são Pegu um choque E é difícil Aquele momento Eu entrevistei Um tempo atrás O pessoal Que trabalha Com essa área De transplantes É uma abordagem Complicada Naquele momento E se o familiar Não sabe Se já é uma situação Mais normal De uma morte Prevista De algumas coisas Ah, eu sou doador Universal Atira as córnias Atira isso Aquilo que pode Tirar Já estava Definido Mas quando é Por um acidente É difícil Em geral É por acidente É por morte violenta Ou morte violenta E nesse caso O assunto tem que ter sido Discutido em casa Para o familiar Ter tranquilidade De fazer a doação É, e pega daí Jovens e adolescentes Que são vítimas Disso aí Ou da violência Ou do trânsito Do trânsito Isso é um milagre Isso é um milagre Está tudo resolvido Resolveram Descobriram Duas vezes O ovo de Colombo Não é bem isso Agora O que mudou Então as pesquisas Se direcionaram Para transformar Aquelas células Em células cardíacas Em outro tipo De célula Que pudessem ser Substitua Células pancreáticas Para tratar diabetes E na cardiologia As células trânsito Foram utilizadas Para tratar Doença isquêmica Intratável Ou seja O paciente já teve Múltiplos infartos Não tem mais Arterias coronárias O coração está isquêmico Não consegue contrair Ou para tratar Insuficiência cardíaca Tratar aquelas situações De que a contratilidade Do coração Por algum motivo Está muito deteriorada E isso funcionou Muito bem em animais Em animais Pequenos Os animais Funcionou muito bem As células tronco Funcionavam para melhorar A contratilidade Para melhorar A perfusão miocárdica Para diminuir A isquemia miocárdica Mas isso não se conseguiu Trazer para a clínica E durante todo esse tempo Se entendeu Nas pesquisas De que as células tronco Têm algum efeito sim Talvez não A célula tronco inteira Mas elementos Das células tronco Têm essa função E a pesquisa hoje Se dirige para descobrir Quais os elementos Dessas células tronco Que podem ser utilizados Para melhorar Ou a isquemia miocárdica Ou a contratilidade miocárdica No adulto E no adulto Que precisa desse tratamento A longo prazo Porque as experiências Mostravam que O animal de experimentação Em geral É jovem As células tronco São jovens O experimento é agudo A gente faz o experimento A avalia em um, dois, três meses Não mais que isso Na clínica Nós precisamos De tratamento De longo prazo Que perdure Por longo prazo E isso As células tronco Funcionaram Na clínica Por dois, três meses E depois voltava A situação anterior Então agora Está se tentando Descobrir Como fazê-las O efeito Delas perdurar Mais tempo E ter um tratamento Mais A longo prazo Está se falando Hoje Em Tratamento De células tronco Sem células tronco Opa Ou seja Retirar os elementos Das células tronco Multiplicá-los E depois injetá-los No paciente Para que esse efeito Se produza Esse é o foco Da pesquisa Hoje Doutor Calilpa Vou ter que conversar Com a Edith Eu vou ter que lhe Sequestrar Algumas vezes Para trazer Mais informações Eu gosto muito De tecnologia Gosto muito De ciência Valorizo muito O profissional brasileiro Que é colocado Por nós A população em geral Os governos Não sabem O que nós temos aqui As pessoas não sabem Porque daqui a pouco Não interessa Os veículos de comunicação É uma grande pauta De estar toda hora Falando nisso aí Encerrando O nosso programa O que Está vindo aí O que vocês estão Pesquisando Qual é O grande caminho Uma novidade Que pode ser anunciada Em breve Nessa tecnologia Que envolve O ser humano E o seu coração O seu Vamos lá É cérebro e coração Sem um e o outro Não funciona Doutor Parece que o pulmão Também serve para alguma coisa Mas O cérebro e o coração Tem que estar aliados Para que o ser humano Consiga viver E seja longevo Nessa situação Que a gente está aí Já beirando Os 100 anos A perspectiva de vida De quem está nascendo hoje É Uma das Uma dos focos Do tratamento Hoje Em cardiologia E cirurgia cardíaca São as válvulas cardíacas E isso está associado Com a longevidade também Porque a população Está se tornando Cada vez mais idosa Existem defeitos Nas válvulas Mitral E aórtica Que são associadas A idade A válvula órtica Por exemplo Ela vai calcificando À medida que a idade avança Ou se tem algum defeito Prégio Ou se mesmo Se não tem defeito Ela vai calcificando Se tornando obstrutiva E isso é uma grande causa De óbito Na população idosa Essa Esplenose Da válvula órtica E estenose A órtica Tem que ser identificada E tratada Antes que surjam os sintomas E isso Estabelece A saúde normal Do paciente Ele passa a ter a expectativa Devido de uma pessoa normal Se a válvula órtica For tratada Por exemplo Ou a válvula mitral Então Esse tratamento Das válvulas Está aumentando Exponencialmente Hoje Devido à Maior longevidade Da população Fora as demais Técnicas Tenta coisa Para conversar Com o senhor Doutor Mais uma vez Obrigado Vamos voltar Eu vou botar Na pauta Edith Barca aí O doutor Calil Quando tiver um tempinho Para a gente Trazer mais alguma coisa E dar mais tranquilidade Para quem acha Que a medicina De primeiro mundo Está longe daqui Não Ela está Muito perto Mais perto Do que a gente Imagina E a gente sabe Que existem ações De grupos de médicos De grupos de instituições Para ajudar aqueles Que não tem Como pagar Uma cirurgia Então São feitos Esse Benemerência Através dos profissionais Da área médica Muito obrigado Até um próximo programa Muito obrigado Tchau Oi Sou Jean Carlos Santos Diretor e presidente Da Datacentrics Somos uma empresa De Cloud Computing Especializado Em servidor corporativo Na nuvem Nosso telefone É 51 30 21 0300 E nosso site www.datacentrics.com.br É um prazer atendê-lo Será um prazer Atender os novos amigos E clientes A mais de 50 anos O restaurante Prince Oferece a seus clientes O original sanduíche aberto Ocilesa milanesa Recheado Grelhado Com molho de nata Acebolado Ou alho e óleo Aberto nas noites De segunda a sábado É perfeito Para o happy hour E jantares Entre amigos e família Restaurante Prince Dom Pedro II 1469 O endereço Pode parecer novo Mas a mostarda Continua muito forte Teleentrega 999-613795 O CEMORO A CEMORA O CEMORO O CEMORO O CEMORO Legenda Adriana Zanotto